O projeto dos canudos biodegradáveis recebeu o parecer favorável das comissões. A autora deste projeto de lei, vereadora Nancy Rafainha Andriola, falou a respeito das alterações para que ocorresse esta aprovação. Eu pedi a ajuda dos vereadores para retirar a multa. E agora, graças a Deus, está aprovado já depois de tanto tempo, desde dezembro que nós entramos, e agora foi retirada a multa. Mas que se faça prática, se não se fizer, aí com certeza vai votar a lei onde terá cobrança de taxa.